Oi, meus amores! Tudo bem? E aí, como foi seu final de semana? Foi tudo na paz? Eu espero que sim! Então, vamos dar início a nossa aulinha? Vamos falar com papai? Você não é? Vamos lá! Meu anjinho da guarda, meu anjinho protetor, guardar minha unha para nosso Senhor. Papai do céu, muito obrigada por mais este dia de vida. Protegem o papai, a mamãe, meus irmãozinhos, meus coleguinhas e todas as criancinhas abandonadas do Brasil e do mundo. Amém! Então, quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, 20 do mês de setembro do ano 2021. Vamos para a nossa aula de linguagem? Então, hoje a tia vai apresentar mais duas letrinhas. Quais são elas? A letra V. Letra V. Qual é o som da letra V? E esta é a letra W. Então, qual é o som da letra W? Olha, a letra W, ela também tem dois sons. Isso mesmo. O primeiro som é... V... Epa! Mas espera aí, tia. Você acabou de dizer que o som da letra V é... V... V... Não foi? Então, essas duas letrinhas têm este som. Isso mesmo. O V e o W têm o som de... V... V... É... E o outro som da letra W é o som da letrinha U. É... Ele também pode ter o som de... U... Então, quais são os dois sons da letra W? V... V... U... Isso mesmo, crianças. Vamos lá. Letra V... V... E letra W... V... U... Agora, vamos ver aqui algumas imagens cujos nomes iniciam com o som da letra V e os sons da letra W. Vamos lá, crianças. Vela... Vestido... Violão... Weifor... Weifor... Wagner... WhatsApp... Vamos lá, crianças, todos lendo com a tia. Temos aqui a letra V... E... L... A... O som... V... V... É... L... A... Vamos juntar? V... 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 L... 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 V... L... L... Temos aqui as letras L... U... V... A... O som... L... U... V... A... Vamos juntar? L... 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 U... L... V... N... A... V... E... O som... N... A... V... E... Vamos lá! Nave, nave. V-I-D-A, V-I-D-A. V-I-D-A, V-I-D-A. Vamos novamente. O som. I-V-I-D-A, V-I-D-A, V-I-D-A. Então, meus amores, agora a tia vai falar aqui sobre o dia 21 de setembro. Mas o que tem dia 21 de setembro? Dia 21 de setembro é comemorado o dia da árvore. A árvore é tão importante para nós que acabou ganhando um dia para ela. Isso mesmo. Então, por que a árvore é tão importante assim para nós? Hein, crianças? Vocês sabem me dizer? Então, a árvore é importante porque há por vários motivos, não é? Ela nos dá o oxigênio para a gente respirar, não é? Ela nos dá alimento, não é? Crianças, quantos alimentos deliciosos as árvores nos dão, não é? Elas nos dão matéria-prima, não é? A madeira para construir os móveis, enfim. Ela nos oferece muitas coisas legais. Então, por isso a árvore é tão importante para nós, não é, crianças? Já pensou? Se não tivesse as árvores, o que seria da gente? É, tem acontecido muitas coisas ruins com as árvores, não é? Tem lugares que estão desmatando, destruindo as árvores. E isso nos prejudica bastante, não é, crianças? Então, crianças, o objetivo dessa data é fazer as pessoas lembrarem o quanto as árvores são importantes para nós e que devemos amar, respeitar e cuidar do nosso meio ambiente, não é? Das árvores, da natureza, isso mesmo. Então, crianças, não se esqueçam. Quando nós estamos cuidando das árvores, nós também estamos cuidando dos animais, das pessoas e de todo o planeta Terra. Aproveitando que a gente está falando das árvores, eu vou repassar aqui uma historinha que a tia já contou, que é uma historinha cantada, a historinha da sementinha. Então, vamos lá, crianças? Era uma vez uma sementinha Era pequenina, estava a descansar Dormia tranquila, puxou e vazia Outra sementinha que estava a descansar Mas tem reflete A chuva carinha, olho a galinha Toda a natureza recou a sementinha Caio a sorrinha Foram minha mão e toda a plantação E a chuva foi diminuída Tirou e mudou e ficou só a chuva Que também foi diminuída Tirou e mudou e de repente A chuva foi embora e o sol apareceu E as sementinhas começaram a brotar Vamos acordar, o sol está brilhando Vamos levantar, vamos a brincar As sementinhas vou então goitando Vou então goitando O sol está brilhando, o sol está brilhando Agora vamos para a nossa aula de vida prática? Vamos lá Hoje na nossa aula de vida prática Nós vamos abotoar botões Vamos lá Coloca o botão dentro da casinha Fazendo É isso aí meus amores Agora é com vocês Então meus amores Então meus amores Aqui nós vamos desenvolver a coordenação motora fina Não é? Você vai desenvolver a coordenação da mão Que é uma preparação para a escrita Quanto mais você desenvolve a coordenação da mãozinha Mais vocês tem facilidade para escrever Quanto mais você tem que fazer